Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Enem foi aplicado neste fim de semana para 270 mil candidatos que não puderam fazer o exame devido a ocupação de escolas. Estudantes de 23 estados e o Distrito Federal tiveram as provas. Um Enem sem problemas. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, nos dois dias de prova, apenas 11 alunos foram eliminados por descumprirem o edital, mas não houve registro de ocorrência grave. Para ele, a nova aplicação do exame representou o esforço de diálogo do governo federal com os estudantes. Nós não queríamos produzir uso de força para a desocupação e nós sempre valorizamos o diálogo como caminho e canal para a viabilização da saída desse impasse. Como nem todos ouviram o nosso chamamento, nós chegamos ao final do Enem, na primeira versão, com aplicação para 97% dos inscritos. E remanesceram 3%, um total de pouco mais de 270 mil e que nós conseguimos, nessa segunda aplicação, atender a demanda de todos aqueles que foram impedidos de submeter ao Enem, tendo em vista os fatos relatados. Ao todo, o Enem teve cerca de 8 milhões e 600 mil inscritos. 6 milhões de candidatos compareceram às provas. Segundo o ministro Mendonça Filho, o governo está preocupado com as abstenções no exame e vai começar a discutir com a sociedade formas de aprimorar o Enem. Estimulei e demandei a direção do Enem que pudesse iniciar logo em janeiro consultas públicas ou consulta pública e debate público, tendo como objetivo aprimoramento no exame para o próximo ano, 2017, e também para 2018. O que pudermos pôr em prática no próximo ano, nós vamos fazê-lo, considerando o fato de que a gente depende efetivamente de uma discussão que seja madura, que tenha suporte técnico e que, ao mesmo tempo, atenda aos interesses dos jovens e daqueles que sonham com o Enem como caminho para acessar um curso superior no Brasil. Os gabaritos das provas devem sair nesta quarta-feira. Um verdadeiro pente fino na Previdência Social permitiu economizar mais de 280 milhões de reais. Vamos saber os detalhes ao vivo com João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Renato, exatamente. Esse pente fino, ele se traduz numa fiscalização mais intensa e mais rigorosa a partir da criação e do uso de forças-tarefa para combater fraudes na Previdência Social. Com isso, o governo conseguiu desmontar e desarticular esquemas de desvios de recursos na Previdência Social, que levaram, permitiram uma economia de cerca de 285 milhões de reais aos cofres públicos. Apenas em 2016, foram 45 operações para garantir o bom uso dos recursos públicos, com as ações coordenadas pela Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda. Esse grupo, ele atua investigando denúncias, apurando denúncias, também busca identificar e localizar pessoas e grupos que agem contra a Previdência Social e busca ainda identificar possíveis falhas e vulnerabilidades no sistema para evitar a ação dos fraudadores. O governo federal estima que desde 2013, 5 bilhões de reais tenham sido levados dos cofres públicos através de fraudes na Previdência Social. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E vamos direto ao Palácio Planalto, porque hoje o presidente Michel Temer vai discutir reforma da Previdência com as centrais sindicais e líderes do Congresso Nacional. Thaísa Dias. Olá, Renata. O presidente Michel Temer tem reuniões marcadas no fim do dia para apresentar aos líderes partidários e as centrais sindicais as propostas de reforma da Previdência. Um projeto de lei com essas mudanças deve ser encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional ainda nesta semana. E ontem o presidente Michel Temer se manifestou em nota e pelas redes sociais sobre as manifestações que aconteceram em diversas cidades do país. Segundo ele, a força e a vitalidade da nossa democracia foi uma vez e milhares de cidadãos puderam expressar suas ideias de maneira pacífica. Temer disse ainda que esse comportamento exemplar demonstra o respeito cívico que fortalece as nossas instituições. E finalizou, é preciso que os poderes da República estejam sempre atentos às reivindicações da população brasileira. E ainda ontem o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo e falou sobre a economia do país. Ele disse que deve lançar ainda esta semana um pacote com 10 medidas que vão ajudar o país a retomar o crescimento. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E no sábado o presidente Michel Temer participou do velório das vítimas do acidente com o avião que transportava o time da Chapecoense. A emoção tomou conta da Arena Condá. O presidente Michel Temer chegou cedo ao aeroporto de Chapecó para recepcionar os corpos das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Por volta das nove e meia, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira pousou e o segundo veio logo em seguida. Um a um, os 50 caixões foram sendo retirados com honras militares. Temer destacou a união de esforços para enfrentar o acontecimento. Eu quero dizer que a União Federal se uniu ao governo de Santa Catarina, a prefeitura de Chapecó e a Colômbia. Estou aqui ao lado do embaixador, do Colômbia no Brasil, para prestar uma última homenagem aos falecidos neste trágico acontecimento. Foi um acontecimento, como vocês sabem, que abalou o país, abalou o mundo. Durante quase três horas, a Arena Condá foi palco de homenagens às vítimas do acidente. Nem a chuva intensa, que caiu durante todo o velório, afastou os torcedores do último adeus ao time de Chapecó. Das 71 vítimas fatais, 50 foram veladas no estádio. Enquanto esperavam o cortejo, os torcedores cantavam hinos, demonstrando o carinho pelo time. Quando os caixões começaram a entrar no gramado, o silêncio tomou conta da Arena. 20 crianças da Escolinha de Base da Chapecoense levaram as bandeiras do Brasil, da Colômbia, de Santa Catarina, Chapecó e da Chapecoense. Funcionários do time entraram em campo com balões brancos e a cada nome de vítima lido pelo locutor, um balão era solto. Flores e uma camiseta foram entregues aos parentes das vítimas. O bispo de Chapecó leu uma mensagem enviada pelo Papa Francisco. O Papa Francisco pede a vossa iminência que transmita suas condolências e sua participação na dor de todos os enlutados. A cerimônia foi registrada por mais de 900 jornalistas de 15 países. O presidente da FIFA também deixou uma mensagem aos chapecoenses. Força Chape, eternos campeões, somos todos brasileiros, somos todos chapecoenses. Com uma salva de tiros, o velório chegou ao fim, num sábado que vai ficar marcado pela tristeza e pela saudade. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. E você continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho